A gente da Rádio Fusou, José Santos conversa com a equipe da rádio sobre a soltura de peixes no Rio Pardo. Qual que é a importância? Você que faz parte da ONG Rio Pardo Vivo. Um abraço. A importância é que nós queremos recuperar o rio, que o rio seja fonte de diversão, fonte de alimentos para a nossa população. Essas solturas do peixe, 100 mil peixes, que a gente espera com a colaboração da população, que 40% atinge a idade adulta e a fase reprodutiva. Quer dizer, dentro de 4, 3, 4 anos, nós teremos uma grande quantidade de corimbataz habitando o Rio Pardo. Esperamos que todos os santacruzeneses saibam a importância desse momento e ajudem a preservar esse rio, esse patrimônio nosso que é tão especial, que leva o nome da nossa cidade.